RCP Notícias Sete da manhã em Cabo Verde, vamos agora para o primeiro jornal, mas conhecer em primeiro lugar os títulos. Direção-Geral do Trabalho promove a reunião de mediação entre pilotos da TSEB, presidente do Conselho de Administração da Empresa e os Ministros das Finanças e do Turismo e Transportes. Daqui a pouco, a partir das nove, profissionais de saúde marcam greve nacional de três dias. Agora entre 31 de julho a 2 de agosto, motivos vão ser desmiuçados hoje de manhã em conferência de imprensa. Presidente do Sindicato Nacional dos Professores considera que as cedências do Ministério da Educação ainda sabem, há pouco, mesmo depois da reunião de ontem à tarde, uma maratona de quatro horas seguidas, Pedra Badejo, Santa Cruz, Jacórdia, conferência promovida pela Associação dos Municípios de Santiago, em parceria com a Comunidade Internacional do Oeste, Portugal, e o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, a conferência sobre governação local e desenvolvimento sustentável, em direto neste primeiro jornal, Paulo Soares, que vai estar, Paulo Simões, queríamos dizer, diretor executivo da organização Oeste Portugal, que congrega mais de dez municípios, vai estar em direto neste primeiro jornal, Médicos Portugueses, inicia hoje a greve geral de dois dias, começa em Luanda, a Feira Internacional, que recebe também a visita do primeiro-ministro português. Vamos para o desenvolvimento destas e outras notícias no primeiro jornal, com Júlio Vera Cruz Martins, técnica do Marzinho Fernandes. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. A candidatura de Kamala Harris está solidificada. A maioria dos 4 mil delegados já declaram a sua intenção de apoiar na convenção, que tem lugar em meados de agosto, em mais de 24 horas. Em pouco mais de 24 horas, a candidata consegue recolher um recorde de apoios financeiros, mais de 80 milhões de dólares. Os pilotos da TACV, o presidente do Conselho da Administração da Empresa, e os ministros das Finanças e do Turismo e Transportes, ou os seus representantes, vão estar reunidos a partir das 9 com a Direção-Geral do Trabalho. Trata-se de uma tentativa de mediação que pode suspender a greve, que começa a meia-noite de sexta-feira até 1 de agosto. No rol das inúmeras reivindicações, figura como fundamental a atualização salarial em mais de 2,5%, com efeitos retroativos a abril de 2022. Os pilotos pretendem ainda um calendário preciso para a negociação, aprovação e entrada em vigor do Acordo Coletivo de Trabalho. O Primeiro Jornal sabe que a administração da TACV está a garantir aos passageiros que ninguém fica em terra nos 5 dias de greve dos pilotos. Como medida cautelar, já estão engatilhados voos charters, que devem ser realizados por uma companhia especializada em aluguer de aviões. Os profissionais de saúde marcam greve nacional de 3 dias, agora entre 31 de julho e 2 de agosto, cujos motivos exatos vão ser desmiuçados hoje de manhã em conferência de imprensa pelo secretário nacional do Sindicato Nacional da Administração Pública. O pré-aviso está depositado na Direção-Geral do Trabalho desde sexta-feira passada, mas mantido em segredo longe da comunicação social, à espera dos resultados de um encontro mantido ontem com o Governo. Luís Lima admite, no entanto, que o espaço negocial continua aberto e, por isso, afasta a ideia de um divórcio absoluto entre as partes. Eu não diria divórcio, porque ainda estamos num processo que acreditamos que pode sair a contente de ambas as partes, apesar de algumas dificuldades que nós encontramos precisamente na entrega de alguns documentos, não é? Na semana passada, segunda-feira, semana passada, por causa dos atrasos sucessivos, nós tivemos que dar ao Governo 48 horas para pronunciar sobre a entrega de alguns documentos. Mas agora, mais do que a entrega de documentos, os sete sindicatos que representam os profissionais de saúde estão insatisfeitos com o próprio PCFR. Como, por exemplo, o salário dos enfermeiros, que ficou num grupo de enquadramento funcional igual a um técnico do quadro comum, os enfermeiros não estão de acordo com este enquadramento. Os médicos também acharam que antes tinham, até o fim da carreira, um determinado valor, mas neste PCFR vão ter um valor inferior. O secretário nacional do Sintepa alega que os sete sindicatos envolvidos no processo ainda desconhecem a regulamentação das carreiras. Como eu disse, nós demos 48 horas para responder tanto aos sindicatos, e na quinta-feira nós acordamos e faríamos uma reunião com o governo para nós analisarmos todas essas questões que tínhamos colocado ao governo, não é? Mas a reunião acabou por ser ontem, segunda-feira, e dentro desta semana ficou o compromisso de entregar alguns documentos e também de analisar a questão do salarial dos enfermeiros, portanto do grupo funcional, que é preciso reconsiderar o nível de responsabilidade e autonomia dos enfermeiros. Mas contudo, nós, por uma questão de agenda, desde a sexta-feira nós introduzimos um pré-aviso de greve para vermos como é que as coisas podem andar durante esta semana. Os sindicatos desejam que as negociações com a mediação da Direção-Geral do Trabalho ocorram antes do próximo fim de semana. O certo é que o início da greve dos profissionais de saúde coincide com o debate sobre o Estado da Nação que encerra o ano parlamentar. O presidente do Sindicato Nacional dos Professores considera que as cedências do Ministério da Educação ainda sabem há pouco, mesmo depois da reunião de ontem à tarde, uma maratona de quatro horas seguidas. Segundo o Sr. Ministro, acataram algumas propostas nossas. De todo modo, não satisfaz nem o sindicato, não satisfaz os professores. O principal ponto de divergência, já não temos estatuto. Agora é PCFR do docente. Assim como também o Sr. Ministro nos transmitiu que é para todas as classes profissionais. Deixaremos de ter um estatuto, embora que no documento da própria administração pública estamos seguidos do corpo diplomático enquanto classe especial, mas na verdade o documento não traduz essa especialidade com a classe docente. Esse é um primeiro aspecto. Jorge Cardoso faz notar a questão das categorias dos docentes para professores especialistas, onde na ótica do SINDEP devem entrar mestres e doutores, proposta rejeitada pelo governo. Embora que houve uma certa melhoria, tem a ver que era a denominação de agentes para professores, retiraram, já todos terão a mesma denominação de docentes. E vários outros artigos também, que tem a ver nas promoções, a evolução na horizontal, a evolução na vertical, que ficou muito aquém. Portanto, o governo demonstrou uma certa que não há abertura em termos de melhorias consideráveis salariais para a classe docente. Qual é a linha vermelha do Sindicato Nacional de Professores? A linha vermelha tem a ver, inclusive, na designação das categorias dos professores. Porque nós propusemos que tenhamos um estatuto especial, de acordo com a Lei de Base do Sistema Educativo, de 2010, que foi revisto em 2018, que diz, categoricamente, que a classe docente teria um estatuto do pessoal docente e uma tabela remuneratória anexa. Mas, no entanto, o governo mantém-se a ter uma tabela única de remuneração para toda a administração pública. Essa é uma linha vermelha para com a classe docente. O Ministério da Educação deve enviar ainda hoje, aos sindicatos, a redação final do PCFR dos professores, com as propostas aceitas e rejeitadas e que vai a Conselho de Ministros que tem lugar amanhã. Jorge Cardoso avisa que, em caso de aprovação de um PCFR sem o essencial que esperam os professores, o Sindep está disposto a fazer uso de todas as armas para travar o processo. Nós vamos pedir a intervenção do Sr. Presidente da República e, caso a situação mantiver, no arranque de ano letivo, nós pensamos seriamente em travar lutas para bloquear o arranque do ano letivo. Portanto, o documento, assim como está, que é um PCFR, Plano, Cargo, Função e Remuneração, com uma tabela única para toda a administração pública. É retirar ao docente um estatuto especial que foi com muito suor, com muito trabalho, que foi ganho desde 1997. Além do Sindep, também um sindicato dos professores da Ilha de Santiago esteve presente na reunião de ontem, Jorge Cardoso e Abrão Borges prometem falar à imprensa quando receberem o PCFR enviado ao Conselho de Ministros. Conferência Governação Local e Desenvolvimento Sustentável por uma administração local ao serviço das pessoas. É o chapéu de uma conferência que tem lugar em Santa Cruz, por impulso da Associação dos Municípios de Santiago e da Comunidade Intermunicipal do Oeste de Portugal e do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Em direto, agora, entra o diretor executivo da Comunidade Intermunicipal do Oeste de Portugal, Paulo Simões. Muito bom dia. Bom dia. É uma conferência promovida. Diga, diga. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. O que é que leva a Comunidade Intermunicipal do Oeste de Portugal associar-se a essa conferência? Porque será uma conferência onde teremos a oportunidade de trocar experiências e conhecimentos contribuindo para o fortalecimento da governação local e para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Acima de tudo, um governo local ao serviço das pessoas. Vamos debater estes temáticos como a cooperação descentralizada, hoje o presente e o futuro, a avaliação das políticas públicas, o contributo para a coesão territorial, um tema hoje-chave daquilo que são as políticas públicas, o processo de centralização e a governação local. Uma dimensão muito relevante tem a ver com os territórios inteligentes e a governação local, os propósitos e os desafios, nomeadamente no uso da tecnologia ao serviço das pessoas e o papel das câmaras municipais e dos seus presidentes no novo paradigma do desenvolvimento sustentável. É uma conferência onde todos estes eixos vão ser debatidos com profundidade e vai ser recolocada a dimensão hoje da governação local ao serviço das pessoas, algo que se começa a debater e que se está a debater de uma forma muito mais profunda. E em que deve consistir essa governação local ao serviço das pessoas? Acima de tudo, que o foco das políticas públicas sejam o desenvolvimento das sociedades e o bem-estar das pessoas, seja ele um desenvolvimento sustentável econômico, social, ambiental e cultural. Acima de tudo, que as políticas públicas tenham um foco, tenham um determinado resultado e que isso se reflita naquilo que são a qualidade de vida de cada um de nós. Sei que à margem da conferência, ou depois dela, será assinado um protocolo de colaboração entre as duas instituições, a Associação dos Municípios de Santiago e a plataforma dos municípios do Oeste de Portugal. Verdade, será assinado um acordo de cooperação, um protocolo de colaboração onde muito nos honra podermos nos associar à Associação dos Municípios de Santiago e nesse protocolo serão abordados, ou terão como propósito dimensões técnicas, dimensões de políticas públicas que começaremos a trabalhar em conjunto no sentido de também nós, entre Portugal e Cabo Verde, neste caso entre as duas instituições nas municípios, também passar a desenhar políticas centradas nas pessoas. E onde é que entra e que papel tem o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa? Esta é a escola de administração pública mais antiga do país, de Portugal, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e por isso entra aqui como um ator da academia-chave para aquilo que são o todo o ciclo das políticas públicas, desde a formulação das políticas até a avaliação das políticas. Por isso, a necessidade do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas entra aqui como um dos principais, sendo um dos principais pilares da academia portuguesa para de alguma maneira também poder se associar a dois territórios que precisarão muito do apoio académico neste novo paradigma das políticas públicas ao serviço das pessoas. Desenha-se algum programa de formação de autarcas cabos de anos? Poderá ser desenhado, é interessante, poderá ser desenhado, ou seja, vamos hoje debater estes temas e o resultado deste debate serão um conjunto de conclusões que eventualmente poderíamos vir a ser propostos. É um tema muito interessante, a pergunta que colocou é muito relevante, poderá ser um output a sair desta conferência. Paulo Simões, diretor executivo da plataforma de municípios, são 12, não é? Somos 12 municípios, exatamente. Agradecimento hoje por ter estado em direto neste primeiro jornal. Bom dia, boa conferência. Muito obrigado. O modelo de financiamento da autoridade da concorrência fica agora mais claro com a alteração dos estatutos promovida pelo governo e que clarifica quais são as entidades reguladoras que devem traspassar para a autoridade da concorrência parte do que recebem das empresas. O presidente do Conselho da Administração confessa que a versão agora publicada é diferente da que tinha conhecimento. Não era a versão que tínhamos conhecimento. Foram introduzidas alterações, creio eu, durante o terreno do Conselho de Ministros. O que tenho a dizer é que o universo dos financiadores da ADC, as entidades reguladoras que financiam a ADC, ficou bastante reduzido. Agora só temos quatro entidades reguladoras que vão financiar a autoridade da concorrência. E Manuel Barbosa alerta que os efeitos concretos das alterações agora publicadas só vão ser sentidas no próximo ano. A percentagem que a autoridade da concorrência deve receber é definida por portaria que deve ser publicada até julho do ano transato. E aí reside o problema. Portanto, estando agora o decreto-lei a entrar em vigor em julho, portanto, devia haver uma portaria do julho do ano passado. Mas como é agora que vai entrar em vigor não há lugar a publicação nesta portaria vai-se aplicar o valor médio do intervalo entre 0 e 10%. Portanto, estou a crer que vamos aplicar 5% aos montantes da arrecadação das receitas relativamente à atividade de regulação das entidades. Portanto, temos que fazer contos para ver o que é que isso significa em termos de receitas para a ADC. Devo dizer que não fico muito entusiasmado porque há aqui uma redução substantiva das entidades reguladoras que vão financiar a ADC e esta porcentagem também não me deixa um... Quais são essas entidades? Essas quatro? Portanto, a Agência Reguladora Multissetorial da Economia, a Agência de Aeronáutica Civil, a AERES, que é a Entidade Reguladora Independente de Saúde e a ARAP. Outra clarificação que o Presidente do Conselho da Administração da Concorrência espera obter é o financiamento da fase de instalação que ainda decorre, ou seja, se a subvenção do Estado vai continuar. Aqui é que reside de facto a questão que deve ficar respondida. Na medida em que as receitas provenientes das entidades reguladoras não vão ser suficientes, nesta fase de instalação devemos ser suportados também com dotações orçamentais do Orçamento de Estado. Portanto, vamos ver se isso deverá-se verificar porque tem que haver aqui alguma compensação relativamente ao processo de instalação porque também aqui é preciso ficar claro que o financiamento proveniente das entidades reguladoras é para cumprimento da missão da autoridade da concorrência. Portanto, o que tem a ver com supervisão do mercado para garantir que a concorrência funciona nos termos da lei. Mas a instalação é da responsabilidade do governo. Portanto, deve haver aqui financiamento da instalação da autoridade de concorrência que não seja pela via de transferência financeira das entidades reguladoras. As alterações dos estatutos da autoridade da concorrência estão publicadas no volume oficial de ontem. Jovens e adolescentes de todas as ilhas do país estão reunidos no maio na primeira edição da Academia Infanto-Juvenil para a Ação Climática durante uma semana. O objetivo do evento é engajar jovens na causa das ações climáticas dando incentivos a iniciativas que visam a mudança de comportamentos para a consciencialização sobre as mudanças climáticas reportagem com a assinatura de José Carlos Varela. A primeira edição da Academia Infanto-Juvenil para a Ação Climática em Cabo Verde é organizada pela Direção Nacional do Ambiente e participam jovens e adolescentes de todas as ilhas de Cabo Verde e representantes de Santo Mé, Angola e Moçambique que durante uma semana irão desenvolver ideias de projetos relacionados com a ação climática com apoio de sessões de mentoria. A nossa reportagem ouviu a Diretora Nacional do Ambiente sobre este evento e começamos a nossa conversa querendo saber quais foram os critérios de seleção da Ilha do Maio para receber esta que é a primeira edição da Academia sobre Ação Climática em Cabo Verde e Itália Rodrigues de forma muito soridente respondeu. Efetivamente nós tivemos que decidir uma ilha e por ser uma das ilhas reserva de biosfera por ser uma ilha em que também tivemos dois participantes que tiveram muitos ativos todos tiveram mas tivemos dois participantes da Ilha do Maio que foram muitos ativos no Parlamento Infanto e Juvenil são jovens que também tiveram com artigos para o nosso portal da ação climática porque também queremos centralizar dinamizar as ações nas outras ilhas e tinha que ser uma ilha. Uma semana o que se espera no período pós-academia? No período pós-academia esperamos os jovens cada vez mais engajados e jovens líderes junto das suas comunidades líderes aqui em Cabo Verde e que possam efetivamente levar a ação climática junto das suas comunidades fazer com que as comunidades onde estão inseridas entendam que cada um de nós temos a nossa contribuição as ações de cada um de nós poderá contribuir negativo ou positivamente aquilo que são os efeitos das mudanças climáticas. Mayra Garcia é uma das representantes do MAI que esteve recentemente no Parlamento Infanto e Juvenil sobre os direitos da criança e a ação climática. Esta adolescente já tem a sua meta devidamente traçada. Ajuda crianças e adolescentes nas ilhas de melhor forma é participar de projetos que estão a trazer melhorias para o nosso clima e não só e também estão a servir de aprendizado para nos sensibilizar a menina de nas ilhas para que gerações futuras possam ter um ambiente limpo e saudável. A Academia para ação climática termina na próxima sexta-feira. Além dos trabalhos de ensaio de sessões os participantes terão ainda oportunidades de conhecer alguns pontos atrativos desta ilha que é uma das reservas da biosfera pela Unesco. O Ministério da Cultura e Indústrias Criativas retoma as transferências à SOCA e à Sociedade Cabrileana de Música relativas à taxa de compensação equitativa pela cópia privada. O presidente da Sociedade Cabrileana de Autores, SOCA, Daniel Spídula, congratula-se com a decisão do governo mas lembra que a suspensão não teve razão de ser e que não havia motivos para tomar a decisão pondo em causa o funcionamento Ernestina Lopes de uma organização de utilidade pública. As transferências retidas e destinadas às duas sociedades cabrileanas de Autores SOCA e de Música SCM referem-se ao primeiro trimestre de 2024 num total global de 11.853.084 escutas. O presidente da SOCA Dani Spínula congratula-se com essa decisão do governo. Congratulamos com a decisão do governo em repor a legalidade pelo entendimento do ministro da Cultura suspendeu a atribuição da verba que nos era devida. Dani Spínula defende por outro lado não encontrar motivos para a suspensão de transferências pondo em causa o funcionamento de uma organização de utilidade pública. Nós temos distribuído desde 2018 até 2024. Todos os anos nós distribuímos um montante e nós enviamos os nossos relatórios e contas de três em três meses ao DGPOG do Ministério da Cultura e os relatórios espelham bem a utilização do montante que recebemos desde a distribuição até o funcionamento e agora ficou claro que não é uma medida das finanças mas sim do Ministro da Cultura dizendo que é por irregularidades mas como é que ele sabe que há irregularidades se ele ainda não tem a auditoria? Nós recebemos 25% ele recebe 50% e ele tem também de prestar contas o que é que ele fez com os 50% que ele recebeu? Quanto ao peso destas receitas neste caso 25% dos 50% serve bem para garantir o incentivo e uma certa dinâmica cultural artística e a valorização dos autores e artistas assim reage Dani Spínola Todos recebem a mesma coisa dependendo da quantidade de obras que estejam inscritas que estejam cadastradas por exemplo se tivermos 2 mil contos para destruir este ano e houver 10 livros podem receber cada um 100 mil ou 100 e tal mil escudos mas em geral aparecem sempre mais entre livros e música e CDs então dependendo disso nós vamos destruir tentamos ouvir a reação do presidente da sociedade capo-fordiana de música Daniel Spencer mas não nos foi possível pelo que contamos ouvir a reação do mesmo logo assim que possível o primeiro-ministro português Montenegro inicia hoje uma visita de 3 dias a Angola e vai a Angola numa altura em que se realiza a edição 39 da Feira Internacional de Luanda decorre sob o tema segurança alimentar e a diversificação económica durante 6 dias pelo menos 1300 empresas angolanas 254 de 18 países de África Europa América e Ásia jornalista Polaco Pedro da Rádio Nacional da Angola a 39ª edição da Filda 2024 arranca nesta terça-feira na Zona Econômica Especial Luanda Bengo e vai contar com expositores nacionais e estrangeiros O ministro da Indústria e Comércio Rui Mingues de Oliveira espera que a Filda 2024 seja uma verdadeira bolsa de valores A Filda tem uma importância do ponto de vista económico inestimável é um centro de realizações onde Angola se mostra ao mundo com os seus operadores económicos seus agentes económicos mas também o mundo vem ao encontro de Angola com os empresários que se juntam a nós nesta grande festa para trazerem também as suas propostas de cooperação de colaboração com os nossos empresários com as nossas empresas e de um modo geral com o nosso país E a secretária de Estado do Comércio e Serviços Augusta Fortes destaca que no evento serão realizados dois fóruns e assinados vários acordos Realçar caberão temáticas muito sugestivas e aqui um destaque particular para o Fórum Portugal-Angola e que também no dia 26 vamos ter o Fórum Macau em os países de língua portuguesa é expectável a assinatura de dois importantes acordos com o Instituto de Desenvolvimento Industrial e Inovação vai ser um memorando tripartido que vai ser assinado entre o IDIA e a Universidade do Algarve e o município de Vila Real de Santo Antônio teremos um outro acordo um outro memorando também entre a Associação Industrial da Rola e a Confederação Empresarial de Portugal Sem avançar o número de expositores o PCA da Eventos Arena Bruno Albernais revelou que haverá bonificação de 50% para algumas empresas e associações na Zona Económica Especial Luanda Bengo Este primeiro jornal já vai longo Orlando Lima tempo para dizer que a Federação Nacional dos Médicos de Portugal inicia hoje uma greve geral de dois dias bem como uma paralisação ao trabalho suplementar nos cuidados de saúde primários até 31 de agosto acusam o Ministério da Saúde de intransigência e inflexibilidade de ponto final mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile RCV o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora